Música 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 Faz um charme encaixado que dá pra usar e matar Sim, quase Encaixar só Mesmo a gente sendo ruim a gente é melhor que vocês Pega ele Pega ele Não tilta Não tilta Não tilta Música 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 Olá Bruns Eds, aqui estou eu Pra contar pra vocês como foi FURA VS FUTZO pelos playoffs Do nosso querido CD loiro que já começou Com o FnB querendo mostrar Que não vai picar nos playoffs e por isso Já entrou na série totalmente focado Música 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 E com 22 minutos Ainda não tinha acontecido nada no jogo Até o Thay chegar com seu TP Surpreendendo a todos Estava bem prejudicado por conta do barão Música Música E se já não bastasse o jogo ser numa sexta tarde Os jogadores estavam muito empenhados Em fazer todos que assistiam Ir procurar algo melhor Pra fazer da vida Pôr engajado Não tô dando no sérgio Eu sei que eu quero que sim Eu sei que eu quero que sim A briga continua Ele não para É escudo O Ayu muito na alma Será que agora saiu um abate e sai nada Pula pra longe o Ayu Tigo da fulha Vai tentando segurar onda O Gucci e a FnB quase a entrada Explodiram o Hals Pode continuar lutando O Gucci vai aguentando muito Stopna e rio O Brunce ficou isolado Não participa mais Meu Deus Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha Todos um bando de horrorosos que não servem pra... E o nível da partida era tão assustador que o pessoal da transmissão já estava perdendo a linha Eu tô com pena das pregas do Gruntapo Mas eu só tenho 8 anos, nem sei como eu vim parar aqui, Rito Gomes E a FURIA garantiu o barão e na hora de sair, a botlane mostrou toda a união entre eles No fim, o fluxo entregou tudo pra FURIA, que foi pra luta, fazendo a partida terminar assim O TAI ficou batendo no FNB, que ganha espaço, o preço pode ser engajado Vai pra cima dele o Gucci, sai o João João, o Brace se reposiciona, vem a entrada do Ayo junto Brace eliminado, mas do outro lado também tem abate pra cima do Gucci, eles vão se reposicionando O Raul tenta escapar, todo mundo pra cima dele, ele pula pra um lado, pro outro Mas a FURIA vai garantir a eliminação FURIA pra abrir o placar dessa melhor de 5, GG Vitória da FURIA No jogo 2, começamos com refluxo, vindo preparados pra ser amassados por uma Belvede Suporte Não garantia esse primeiro abate Já era pra ele o Jojo Mas no top, o TAI não deixava a moral do time baixar, afundando o FNB com o cascudo na cabeça Mas quem não quer saber de nada disso, o FNB que colocou 4 barricadas em cima do TAI, o TAI quer solar Lá vem o bode infernal Tá passando mal, ô passando, quer uma aguinha? Depois, vimos que o TAI gastou toda a gameplay na suada e acabou ficando com a cabeça torta Ai, caralho, minha testa Fica o engage, só que o TAI parou por ali, o FNB chegou com o teleporte E o BAPURA do Brasil No dragão, o refluxo, achou que ainda estávamos na pandemia E respeitou o distanciamento social, deixando o trigo bater sozinho Começa a demolir esse dragão, meus amigos Vem a entrada dos exames O Eib pegou todo mundo pelo flanco A FURIA encontrou uma posição muito boa Joga todo mundo do fluxo pro alto Mas ele espera a vida detonada Morreu o exames de um lado, morreu o Eib do outro A sequência briga Olha como vem O Akane vai dar o muito dano e o trigo destruiu Deixa o peito, Taisão Não vai dar peito, não vai dar peito E enquanto a FURIA fazia barão O FNB tentava entrar na mente Do time inimigo Esse unividou, mas eu acho que não E com o Jojo, 3 contra 1 Tá rolando o barão do outro lado O time da FURIA vai tentar fazer o objetivo O fluxo vem pra caçar o FNB Vai perder, vai ganhar o tempo Vai perder, vai perder, vai O cara vai bater um No barão, lá estava o trigo Pra mostrar que podia ganhar qualquer luta solo Agora do outro lado, vai continuar a briga Olha o engage, já pra cima do exames O barão é garantido Mas o time do fluxo vem Pra tentar brigar Pra tentar encontrar a luta O trigo Ficou vulnerável ainda assim Ele tá sozinho E fudeu Na luta seguinte O FNB e o Envy Podiam levar a base inteira Mas preferiram ir pra porrada Aí o vai tentar o engage Chegaram os dois Vão chegar no banco Direto no Brunce Que faz o que pode Vai se reposicionando Passou o bode Não jogou ninguém pronto O Brunce já era Do dragão Ficou com o fluxo Traga o telemundo fluxo No fim, o fluxo achou um bom posicionamento Pra não conseguir nem clicar na luta E a fúria apareceu Pra acabar a partida assim O Envy vem fechando Passando o chá Encontraram o House O House foi detonado E neutralizado Jojo pra cima do Envy Que brilhou O Brunce Vai sendo caçado Ele usa tudo pra escapar Faz o que pode Por enquanto Vai sobrevivendo Jojo vem a tempo também Do outro lado Fizeram o Dado Oceão 2 a 0 no playoff É GG Vitória da Fúria No jogo 3 Começamos com o Aiu Mostrando o porquê Você deve testar Velvete suporte Na sua solo kill Vai fazer uma moquetragem Nível 1 De cara em cima Do Jojo Que já foi castigado Vai ser Olha você suporte Cara O que que é isso Aqui mano Na sequência Os jogadores Mostraram o mais alto nível De uma trocação Entre duas bot leinhas De respeito Aiu vai pra cima Velvete pelo enquanto Vai conseguindo parar O time do fluxo Jojo Trigão Assombração Olha ele Calente não só um É moçomão É moçomão No mid O time do reforço Nem precisou Passar por consulta Pra ser diagnosticado Com sintomas claros De totalmente tutados E olha o Raulz aqui Lá no meio de dois jogadores Ele puxa abrigo Ele foi obrigado O flash Continua em cima dele Só agora o disame Vem fechando Raulz ganha muito tempo Mas também é eliminado Agora chegou o disame Vai sendo sanduichado Três jogadores da FURIA Foi encantado A galera da FURIA vai saindo Vai tentando escapar Afastou aí Pra poder sair Chegou o Wave Pra botar ali na casa Olha a entrada do time da FURIA De novo pra cima O jogo é detonado O tag aqui embaixo Na forma irrestrita Faz o que pode Mas também é batido Nada mais Nada menos Do que um tilt No mid O trigo veio motivado Pra tentar deixar o jogo Mais emocionante Os ultimates Veio perdido O gut está lutando Contra três jogadores O tag do joelho Pra longe Não pega ou não? Quer cais? Quer que cais? Já o Raulz Viu a oportunidade perfeita Pra tentar superar O melhor teleporte da história Tá aí já era a FURIA Que aparece Viu o teleporte Vai cair Um Uau Um minutinho Da E o Fluxo Apesar do STOMP Mostrou como os jogadores brasileiros São preparados Pra passar por situações como essa Com o mental intacto Pode esperar um pouco Olha o olho pra cima O Fluxo tenta a jogada Tenta levar o Wave Tá muito machucado Vai lá na beckline Só que o Wave Tá muito seguro Conseguindo cantar No fim O refluxo Mal conseguiu jogar E a Super Fúria Aproveitou Pra avançar no campeonato É só bater Gritar E dar o GG Vitória da Fúria Esse foi mais um CB loido da zoeira Falou pros Eds Até o próximo vídeo Com muito mais jogos Porém agora Fiquem com a pergunta Que motivou o Brance A jogar essa série Ô Brance Já deu tempo De bater o arrependimento De bater a saudade da Laude Ou como é que é Tô de mais um tempinho aí Que não serve Boa Filho da P...